Bom dia, meus amigos e minhas amigas, temos mais um dia aqui para gravar uma receita que eu espero que vocês gostem É uma receita de carne ao vinho branco e umas batatas na manteiga, espero que vocês gostem, bora lá para a receita Aqui tem os ingredientes que eu vou precisar, tem aqui mais ou menos 1 kg de carne de bife, de vaca, tem aqui 4 tomates, assim Aqui tem 250 ml de vinho branco, 2 colheres de sopa de azeite e uma colher bem cheia de manteiga vaqueira Aqui eu tenho 4 folhas de leu, tenho aqui alecrem, um pouco de açafrão E tenho aqui uma colher de sopa de alho triturado Aqui eu tenho também pulpa de tomate, mais ou menos umas 2 colheres Uma colher e meia de calda de pimenta E uma cebola média triturada Sal Para as batatas, ó, tenho aqui alho triturado, que eu vou colocar aqui Nas batatas e sal E elas vão a cozer Vamos precisar para as batatas depois, manteiga vaqueira Aqui, eu tenho aqui mais ou menos umas 3 colheres, mas vai depender depois da maneira que vamos utilizar Para efetuar o processo depois da cozedura E aí vai ser manteiga vaqueira quanto basta Tenho aqui um cafezinho, que eu costumo beber sempre, como vocês sabem A saúde da gente todos E eu, meu, muito obrigada por fazerem parte do meu canal Um bem a já todos Bora lá para a receita Já coloquei aqui as batatas ao leme E aqui vamos pôr um pouquinho de sal para temperar Vamos também utilizar aqui o alho Como nós gostamos bastante de alho, é ver colocar bastante Quem não quiser colocar o alho triturado Pois ponha o alho inteiro Partido em bocadinhos, como vocês mais gostarem Pronto E agora fica no procedimento da cozedura Entretanto, vamos voltar a câmera para aqui E vamos agora fazer o processo da carne Aqui há coisa de um ano e tal atrás Eu tenho uma caldeirada de carne que é fixe Que o processo é parecido Mas não é igual, não vou utilizar batata dessa vez Mas eu tenho uma caldeirada de carne Mas o que eu fiz foi com carne de porco Bife de porco Esta eu vou fazer é com carne de vaca Então, primeiro que tudo Eu vou utilizar a mesma pazinha que eu utilizei ali E vamos pôr aqui um pouquinho de cebola Azete E vamos partir um bocadinho aqui de manteiga Pôr aqui também um pouquinho de sal E vamos fazer uma caminha por baixo Com tomate Lembrando que eu tenho as mãos sempre levadas Pronto Feito isto Vamos pôr a primeira camada de carne Isto é uma carne terrenha Uma carne de novilho De vacinha sem novenha Pronto Feito isto Vamos Colocar agora Sempre os temperos Vamos pôr A ver Piscar ali uma Uma tigela A gente vai fazer aqui Uma mistura Que é para a gente depois ir barrando Na carne Então aqui Vou colocar Esta mistura toda Que está aqui Já posso pôr aqui duas filhinhas de leira Estas duas Fica Para cima Tentem aqui o alho creme Dá um gosto muito bom na carne O açafrão Que é muito bom para servir E o alho Com certeza que também faz muito bem Aqui vamos pôr a polpa de tomate Um pequeno Quem não puder comer polpa de tomate não punha Quem não puder Colocar pimenta também não punha Pronto Feito isto Vamos fazer aqui Esta misturazenha Como vocês estão a ver Ah Eu já posso pôr também De ver E este bolo Acho que vocês estão a ver bem Pronto Porque a cebola Pronto Feito isto Piscouro aqui Um pincel E vamos aqui Com esta mistura E vamos pincelar aqui Por cima desta carne Com uma pimenta Já tem um pouco de sal Eu já coloquei também por baixo Que vocês virem Agora aqui Vamos pôr Mais uma cama Bem cheia De tomate Porque o tomate Vai ajudar na cocedura Da carne Vocês sabem que o tomate Liberta bastante Semo Por isso Ajuda muito Eu gosto muito de usar tomate Assim carnes Frangos Coisas Para fazer tipo assim Estofados Sabem O tomate ajuda muito Pronto Pronto Aqui Puxei Depois Põe um pouco De salém Assim E vamos pôr A última camada Aqui De carne Isto dá para um almoço E um jantar Cá em casa E às vezes ainda sobra Pronto Aqui Podemos colocar aqui o resto Ao fim e ao cabo Isto vai tudo Depois Para baixo Com o procedimento da carne Vamos pôr aqui as duas folhinhas De leiro Que restou Sim Aqui por cima Vai o azeite E a manteiga E a manteiga Manteiga vaqueira Muito gostosa Para pôr em bives Carnes Etc Só que ela está aqui Um bocadinho Duranha Para partir Ok Feito isto Lembrando que depois Quando começar a ferver Vai largar o molhém E aí a gente pode Retificar depois o sal Vamos então Por último Colocar aqui O vinho branco Com a ajuda Aqui da espátula Para ele passar Para baixo Ok Pronto Quando começar a ferver A gente abate o lume Para que a cozidura O molho Deia para a cozidura Totalmente da carne Porque eu não vou utilizar água Vai ser só isso Agora vamos levar ao lume E depois quando começar a ferver Mostro As batatas Estão aqui a cozer A carne Está ali a cozer Também lentamente Estão a ver o O molho que dá E eu não coloquei água Simplesmente foi o que vocês virem Ok Quando ficar pronto Depois eu mostro Pronto As batatas já cozeram Já retirei para aqui Já tinha aqui a frigideira ao lume E vou pôr aqui um pedacinho De manteiga vaquer Vou colocar aqui Vou pôr aqui a câmera no tripé E tem sempre as mãozinhas limpas Eu peguei aquele pedacinho De manteiga para ali Mas as mãos estão sempre limpas Vou colocar aqui mais um bocadinho Vamos deixar Retirar aqui E a gente vai usando a manteiga Quando for preciso Pronto Vamos já começar a pôr aqui As nossas batatinhas As batatas são muito boas A batata vermelha E a gente vai as fritando Estão quentes Até pegamos nelas assim com a mão Se a gente colocassem o guardo Talvez Elas são boas Elas não se desmostram assim à toa Mas a gente nunca sabe Só que elas estão bem quentes Escorri-las agora mesmo da água Pronto Eu vou continuar aqui a pôr as batatas Eu já vou Ó, vocês estão a ver como é que fica O molho fica bem reduzido Ó, já está pronta a carne Agora eu vou retirar ali para um Para aqui para uma travessazenha E depois as batatinhas também já lhes estou colocando aqui Depois eu mostro Amigas, o molho Eu reduzi a peré Tirei as folhas de leu Reduzi assim Ralei o tomate e tudo que estava aqui Ó Já coloquei aqui a carne Vamos colocar agora aqui por cima O molho Que nós estivemos assim a triturar Fica muito gostoso O resto Eu costumo aguardar Eu congelo Quando é assim em certos molhos Eu congelo Porque dá depois para fazer O molho de feijão Carne Assado Portanto O bife A gente fica com o molho Eu vou colocar aqui numa marmita Vou deixar arrefecer E vou congelar Aqui nas batatinhas Eu vou esperemer a quinta de um limão Aqui por cima E assim ficou o nosso almoço de hoje As batatinhas ficaram assim Ó Como vocês virem Os nossos bifinhos Ficaram assim ao vinho branco Batatas na manteiga com limão E uma saladinha básica A nossa água com limão E a cerveja preta que o José gosta Que está bem fresquinha Preta doce Eu espero que vocês tenham gostado De mais esta receita que eu vos trouxe Não deixem de passar lá Na minha página do Facebook Que eu coloco lá as minhas receitas E tem mais três canais A deitar lá Também os seus vídeos Que é receitas e vlogs De um caplense Rosalita vai também a partir de hoje Ou de amanhã Quando ela colocar o vídeo Vai por lá E receitas anando Também vai colocar lá Na minha página Porque é a minha família E então Vão colocar todos Lá na página do Facebook Para todos Um excelente dia Muitos beijinhos Corra tudo bem E também ao seus quiser E também ao seu lado